Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós estamos aqui na praia de Daytona Beach, sim! Uma das praias mais famosas do mundo, onde tem aquele circuito de corrida de carros. Tô deixando aí para vocês verem o autódromo que tem aqui, o estádio de corrida. E vamos aproveitar o nosso dia, esse lindo dia ensolarado para almoçar, passear, conhecer as lojinhas. Mais uma vez estamos em Daytona Beach, já temos vídeo aqui no nosso canal. Anteriormente já tínhamos vindo aqui, e se você ainda não viu, corre lá para assistir, mas fica até o final desse vídeo para você ver como está linda a cidade. Essa daqui é a rua principal de Daytona Beach, a Avenida Atlântica. E é aqui que ficam localizadas as lojinhas principais, lojinhas de souvenirs, fábrica de doces, pizzaria e fica bem aqui do ladinho desse pórtico de entrada para a praia. Daqui você tem acesso ao pier de Daytona Beach e também a praia. Dá uma olhadinha nessa vitrine de doces aqui, puxando ali ó, fazendo bala, aquela bala que eles estão puxando bastante para ficar bem macia. E essa daqui é uma fábrica de doces típica, de doces feitos à mão. Quase que caseiros. Gente, e olha esse visual, a vibe dessa praia, que delícia. Realmente ela é tipicamente aquela praia americana, com salva-vidas, um pierzinho para você relaxar debaixo dele, que tem ali as ondinhas que ficam batendo. Ou até mesmo comer nesse restaurante aqui, que fica bem na beira do mar e é super gostoso. Olha esse clima! Delicioso! E eu vou entrar agora naquele deck que eu mostrei para vocês aqui debaixo, que é super famoso aqui em Daytona Beach. E realmente é muito agradável poder sentar ali naquele restaurante que tem ao fundo, almoçar, sentindo essa brisa do mar, pegando o solzinho. Gente, é demais! Paramos para almoçar aqui no Joe's Crab, aquele restaurante que fica bem em cima do pier aqui da praia de Daytona Beach. Gente, o dia está fabuloso, está um solzinho super gostoso. Estamos sentados aqui na varanda justamente para aproveitar esse clima da praia. Porque olha aqui, estamos em cima, sobre a areia da praia. A praia está bem aqui, o pier começa ali no final, vem até aqui a pontinha do mar e estamos sentadinhos aqui bem na beirinha. E eu vou mostrar para vocês a vista que eu estou tendo agora. Bom, e aqui está a nossa mesa. Nossas bebidas já chegaram. E essa daqui é a vista que temos. Essa praia. Esse entardecer fabuloso. Bom, nossa comida chegou e eu pedi um filé bem passado com purê de batata e brócolis. O Henrique pediu fish and chips, aquele tradicional peixe com batata frita. E a Gi pediu, o que você pediu? Eu pedi macarrão com molho Alfredo e eu também pedi o frango. Chiquinho Alfredo, né? Sim, está muito bom. Vamos agora experimentar aqui nosso almoço. Bem alimentados. Agora que já terminamos de almoçar aqui nesse restaurante, o EatJoyce. Fica a dica para vocês de um bom, excelente lugar para almoçar, jantar. Ou apenas se você quiser fazer um lanche também, a comida é bem servida, como vocês viram aí no vídeo. Vale a pena. E fica em média 25 dólares por pessoa, incluindo a gorjeta e a bebida. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse entardecer está tão lindo que nós vamos dar uma volta aqui na praia, no pier, para mostrar para vocês. O caído da tarde, o pessoal está chegando agora para aproveitar que está mais fresquinho, mais tranquilo. E olha como é que a praia está ficando mais cheia. Passando aqui pelo deck, vou mostrar o outro lado também. Tem até um carrinho lá. Olha ali, aquilo ali é um brinquedo do parque que fica girando. O parque fica logo ali, atrás da faixa de areia da praia. E tem até um food truck servindo algumas comidinhas lá no meio da areia. O pessoal está chegando e a maré está subindo. E olha que legal, gente, essa loja daqui que nós estamos bem aqui na frente. A Giovana acabou de mandar fazer uma blusa personalizada, né, Gia? Sim. Você escolheu? Eu escolhi a estampa, lá tem várias estampas, né, que vocês fazerem. E o que acontece é que a gente escolhe a blusa e eles botam a estampa aqui na hora. Legal. E fica bem aqui na frente da praia, essa loja. Todos os tipos de blusas, camisetas, manga comprida. O Henrique também fez a dele aqui na hora. Fica pronto em dois minutos. Olha essa loja, gente. O paraíso de quem ama doces. A Giovana já entrou aqui e já quer tudo. Aqui vem sorvete, balas, doces, puds. Que são esses doces muito famosos aqui nos Estados Unidos. Que é tipo uma massa doce. Pode ser chocolate, doce leite, manteiga de amelinho. E tem vários outros tipos de chocolate aqui. Olha que delícia. Olha as maçãs. Uau. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia maravilhoso com a gente aqui em Daytona Beach. Se você gostou, já deixa seu like. Vocês sabem que isso ajuda muito o nosso canal. Não é inscrito ainda? Não perde tempo. Se inscreve logo assim você fica sempre sabendo das novidades. Assim que nós postarmos novos vídeos. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. A gente te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.